Oi! Oi meninas, olha eu aqui de novo, vim mostrar pra vocês aqui mais um recebidos da Clix Etiqueta, né? Esse aqui é o nome da nossa digníssima que faz lá, maravilhosa, eu fiquei apaixonada do primeiro recebidos, da etiquetinha, que foram essas aqui, deixa eu pegar pra mostrar pra vocês, foram essas etiquetinhas aqui, eu fiquei super, hiper, mega apaixonada. E esse que ela me mandou aqui, gente, é novidade lá, tá ok? Ó, eu coloquei na chuteirinha que eu fiz, olha lá que lindo que fica lá dentro, ó, chuteirinha já tem no canal, né? Fiz aqui conforme a cliente quis do Palmeiras, olha lá a etiquetinha, maravilhindo, né gente? Gente, eu vou só mostrar aqui mais uma vez essa etiquetinha aqui padrão que eu uso, o tamanho dela, porque no outro vídeo alguns meninos ficaram com dificuldade, ó, essa minha aqui, gente, ela tem 1,5 de largura e de comprimento, ela tem aproximadamente aqui, ó, 3 centímetros. Essa aqui é de cetim, né? Aquelas fitas de cetim simples, né? Eu gosto da minha etiquetinha bem simplesinhas, mas ela faz vários outros modelos, né? Aqui na descrição eu vou deixar o Instagram dela, a página, o link do WhatsApp pra você tá entrando em contato com ela, né? Ela tem preço maravilhoso, fiquem sempre atentos nas redes sociais delas, da rede social dela, lá da Clique Etiquetas, porque às vezes tem frete grátis, né? Quem que não gosta do frete grátis? Lembrando que também tem o meu cupom IARINHAQUERO30, com a IARINHAQUERO30, esse cupom, você vai ganhar 30 etiquetinhas a mais na hora da tua compra, tá certo? Então vamos abrir aqui que eu tô mega curiosa, vou fazer assim pra não, não vou nem cortar, eu sempre prefiro rasgar aqui, porque se cortar é perigoso eu cortar as etiquetas. Gente, olha aqui, para tudo, para tudo, para tudo, deixa eu só dar uma pausa aqui rapidinho pra colocar o celular no silencioso e já volto. Gente, olha, olha que capricho é o envio dessas etiquetas, e essas aqui eu tô apaixonada, eu nem olhei de perto, mas quando ela me enviou mostrando, eu já tava encantada com essas etiquetas aqui, gente, elas têm um detalhe, tem o aqui do prata e no dourado, gente, na fita de cetim, olha isso, ó, não sei se vocês vão conseguir ver aqui certinho, Deixa eu ver, olha isso aqui, gente, olha lá, olha, no dourado, que isso, gente, isso aqui é luxo, pra colocar no sapatinho de, olha, de menina, né, eu acho que fica mais bonitinho, no sapatinho das menininhas, pode pôr na de guri, pode pôr na de guri também, né, mas fica a seu critério. Olha essa aqui, gente, ó, olha, olha que perfeição isso aqui, cês tão conseguindo ver aqui o dourado aqui, descrito crochete baby arinha nascimento? Rapaz, isso aqui é um capricho demais, moça, ai, ai, e tem aqui, gente, ó, essa aqui é na cor, na branca, né, na fita branca, e ela fez também aqui pra mim, ó, deixa eu pegar aqui na fita preta, ó, na fita de cetim preto, olha isso aqui, olha esse brilho, olha, cês tão conseguindo ver isso aqui, ó, esse aqui é o prata, é, na branca tá o dourado, e aqui na preta tá o prata, ó, gente, isso aqui é luxo, isso aqui é um mimo de luxo, gente, que isso, para com isso, agora os meus sapatinhos vão ter um toque, olha, um toque de glamour, glamour, que isso, gente, olha, eu vou falar pra vocês, tô encantadérrimo, ah, e tem aqui também, ó, no prata, nessa outra etiqueta aqui, ó, ó, ó o prata aqui, ó, então tem dourado e tem prata, que chique, meu, que isso, muito chiqueza, gente, eu tô, ih, eu tô maravilhada, eu estou maravilhada com essa parceria, gente, deixa eu ver como que é esse daqui, é, é o material também de cetim, esse aqui eu tenho que recortar, ela mandou grandinha assim, ó, né, mas olha, caracolas, eu estou, sabe o que que é, eu estou apaixonada, essa daqui, gente, essas outras etiquetas, praticamente, ela vai ser o mesmo tamanho das outras, tá, ó, o mesmo tamanho da outra, porque pra pôr no sapatinho, gente, é, tem que ser esse tamanho, né, esse tamanhinho aqui, pra pôr nos sapatinhos, mas você pode pôr isso aqui nos laços também, olha que glamour, imaginou, olha, gente do céu, estou apaixonada, aí, outra coisa que eu esqueci de falar, que eu deveria ter falado no começo do vídeo, né, porque eu não sei se as meninas assistem os vídeos até o final, é, no outro vídeo passado, as meninas me perguntaram muito se ela fazia o logo, o logo tipo, né, o logo marca, ou essa logo, ou o nome, tal, ela faz, gente, o precinho dela é bem camarada, tá, ela faz pras meninas que não tem a sua logo, a sua arte aqui, né, ela faz também, eu perguntei pra ela, ela faz, tá certo, meninas? Olha, eu estou, cara, apaixonada, eu não tenho nenhum sapatinho agora aqui sem etiquetas, vamos ver aqui, eu tenho uma aqui de pérola, não, mas eu vou pegar aqui, ó, com pérola, e vou pôr uma etiqueta dessa dourada aqui, só pra eu ver mais ou menos como é que ia ficar, aí não tem como, né, não tem como, por causa que já tá colado lá, mas olha, ia ficar, vai ficar, gente, olha lá, deu pra ver mais ou menos, olha, por cima, coloquei por cima, né, Caraca, vai ficar um glamour esses sapatinhos, certeza que vai, certeza, eu estou assim, cantada, sabe quando você tá assim de boca aberta com esse trabalho? É eu, é eu, é eu, é eu, ó, muito obrigado, cliques e etiquetas pela parceria, muito obrigado pela confiança, que Deus te abençoe sempre, que venha muitas e muitas encomendas dessas etiquetinhas, meninas, peça um pouquinho de paciência e compreensão, tá, porque, como, assim como eu, como você, é, ela trabalha, ela que faz tudo, ela que atende o WhatsApp, é ela que faz as etiquetas, é ela que tudo, é ela que tudo, então, a gente tem que ter um pouquinho de consciência, né, que às vezes demora um pouquinho pra responder, às vezes demora, é, mas ela dá atenção a todos, né, assim como a gente dá pros clientes da gente, ela também dá, e outra coisa, chega no prazo certinho, vem de carta registrada, né, vem por carta registrada e chega, assim, rapidinho na casa da gente e ela cumpre o prazo certinho também, viu, meninas, olha, estou maravilhada, muito obrigada, olha, meus sapatinhos vão ter um toque especial, pior que aqui, ó, só tem um sapatinho de guri, tem esse outro aqui, sapatinho Cauê Lucas, também, ó, mas não sei se fica legal, né, colocar uma etiqueta dourada pra sapatinho de homem, ah, não sei, mas esses aqui, ó, essas pretas, eu acho que aqui fica muito tchan, né, mas, olha, se colocar lá embaixo na palmilha, também dá um negócio legal, mas, olha, muito obrigado, amei, amei de paixão as minhas etiquetinhas. Então, meninas, tá tudo aqui na descrição do vídeo, o contato pra você querer adquirir essas etiquetinhas, certo? Então, não se esqueça, quando for fazer sua compra, compra, faça sua compra e fala, eu quero usar o cupom YARINHAQUER30, pra vocês estarem adquirindo mais 30 etiquetinhas de brinde. Outra coisa, ela faz vários outros trabalhos, ela não faz só esse tipo de etiquetas aqui, não, ela faz vários outros tipos de etiqueta. Corra no Instagram dela, corra ou no perfil do WhatsApp, perfil do Facebook, ou pede pra ela no WhatsApp, tá encaminhando os trabalhos dela. Gente, é digníssimo o trabalho dela, é maravilhoso. Então, um beijão, fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!